Olá, boa tarde, Natal, estou nesse momento aqui, não se deram o novo do Bom Pastor, o José Ano, ela é o vendedor do Bom Lando, nesse local. José Ano, qual o preço do outro? São Paulo intimida, se eu sou a figurene. Vem Beyond, isso aqui. Essa aqui é a madalha ou é só a padrão? É só o garante dessa hora que estava vindo... para starvem. É verdade. Dona Maria vai dar uma palavrinha para o nosso repórter, a boca do povo, o repórter do nosso condado, o compastor nesse local, hoje o repórter do povo que está no cemitério, o cachorro quente aí. Dona Maria, está de quanto o couro e o cachorro quente, a senhora está doido? Quatro reais. Quatro reais. Quatro reais. Quatro reais. É o que é bom, né? É. É o que é bom, né? É. 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 O senhor, mas eu vou ajudar o Zabonká, sou牛ntonheiro do território que trabalha aqui com a As Magreia. A barriga! Gente, a gente ainda não sabe não, nesse local muita gente está chegando. Nós destino tem ralamento, ralamento, mesmo as pedras.